Já ouviu essa história? Alguém pede pra você prestar atenção em um vídeo e contar quantas vezes uma pessoa pulou numa cama elástica. Quando você revê a cena, percebe algo que não viu na primeira vez. Um gorila enorme passeando, bem na sua frente! Em 2008, um gorila desses passou na frente de muita gente. Mas poucos viram, porque estava todo mundo focado em cortar os prejuízos de uma das maiores crises financeiras do mundo. Foi assim, no meio do caos econômico, que nasceram as criptomoedas. O que são criptomoedas? As criptomoedas são moedas digitais descentralizadas. Traduzindo, elas não são impressas. Só existem em um ambiente virtual. E não há um órgão ou governo que controle a criação e circulação delas. A primeira criptomoeda do mundo foi o Bitcoin. O conceito dela foi divulgado em uma espécie de manual. Em 2008, assinado por um tal de Satoshi Nakamoto. Até hoje, ninguém sabe se ele é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Dizem que esse tal Nakamoto aproveitou a crise de 2008 para mostrar ao mundo que era possível existir uma moeda controlada pelos próprios usuários. Mas poucas pessoas viram esse gorila aparecer. A primeira compra com Bitcoin foi realizada em 2010. Um cara na Flórida deu 10 mil Bitcoins a um amigo em troca de duas pizzas. Naquele ano, a criptomoeda não valia nada. Mas perto de 2011, seu valor chegou ao primeiro pico, de 34 centavos de dólar. Em 2017, um Bitcoin já valia 20 mil dólares. Mas esse valor caiu para 4 mil em 2018. Subiu para 12 mil em 2019. Caiu de novo para 5 mil em 2020. Chegou a 66 mil dólares em 2021. Seu recorde histórico. Que durou pouco. Já no início de 2022, um Bitcoin valia cerca de 40 mil dólares. Considerando esse valor, aquelas pizzas seriam as mais caras da história. Elas custariam 400 milhões de dólares. Mas como elas são criadas? As criptomoedas são criadas em uma rede protegida por diversas camadas de códigos chamada blockchain. O blockchain é uma espécie de banco de dados criptografado, em que cada transação é colocada em um bloco. Como se fosse um cofre trancado e travado a uma cadeia de outros cofres. Por isso, o nome blockchain, ou corrente de blocos. Para que servem as criptomoedas? Os criptoativos vão além do mundo financeiro. Eles carregam por dentro uma tecnologia. O Bitcoin, por exemplo, colocou luz ao blockchain. A Ethereum é a rede por trás dos contratos inteligentes e dos NFTs, por exemplo. É por causa do potencial dessas tecnologias que muitos investidores compram as criptos. Assim como compram dólar e outras moedas. E eles têm muitas opções. Já existem quase 10 mil criptoativos. Com valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. E a todo momento surge uma novidade. Mas é o Bitcoin e a Ethereum que dominam esse mercado. Juntas, elas concentram 60% desse valor. É importante lembrar que comprar criptomoedas é como investir em ações na bolsa. Você pode tanto ganhar, quanto perder muito dinheiro. Ainda não é certo o impacto das criptomoedas no mundo. Mas dessa vez, tá todo mundo olhando pra onde tá indo esse gorila. Eu vou z-mail, tá todo mundo olhando pra onde tá indo elezinho, amanhã vai meu paísostro. Obrigado.